Olá turminha, tudo bem? Eu sou o Edson Milhouse, educador circense da fábrica de cultura Setoá. E hoje iremos dar continuidade naquele vídeo que fizemos sobre swing resclável. Mas antes, irei apresentar para vocês dois modelos de swing. O swing bolinha, que é esse daqui que vocês estão vendo a foto. E o outro, o swing bandeira, que é esse daqui. Temos também outras variedades de swing, mas no momento vamos ficar só com estes, que vocês também podem conhecer, ou vão ficar conhecendo por outros nomes. Além do, claro, do swing reciclável, que é o que vocês fizeram. Sabemos que o Malabares trabalha muito essa questão da coordenação motora, equilíbrio, resistência e muito mais. E hoje com a atividade que queremos fazer, temos que trabalhar muito as movimentações de Malabares. Trabalhando nos planos alto, que é em pé, o plano médio, que pode ser de joelho ou sentado, e no plano baixo, que é deitado. Mas vocês podem também explorar outras possibilidades de movimentos aí na sua casa. Então, vamos? Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.